Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui mais uma dica e uma curiosidade também. Moeda de 5 centavos, 1998, tiradentes, tiragem dela foi bem alta, 116 milhões de moedas. E essa moeda aqui pode valer 600 reais, como assim? Pois é pessoal, 600 reais para uma moeda de 5 centavos, 1998, aço revestido de cobre, 4.1 gramas, 22 milímetros. Como pode isso, né? Valor de catálogo, já vou mostrar aqui para vocês agora. Se você tem essa moeda, então preste atenção nessa dica. É claro que eu vou explicar para vocês certinho, mas antes, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho. O canal está aí, aproximando aí de 200 mil inscritos. Logo teremos sorteios de cédulas e moedas, que o canal aí sempre fez aí. E é só se inscrever, estar inscrito. E compartilhar os vídeos aí, para dar uma força para o canal, porque o canal é para vocês, né? É para vocês mesmo, a dica é para vocês. Ok pessoal, então vamos lá. Moeda de 5 centavos, 1998, valer 600 reais. Como assim? É, pois é. Uma moeda de 5 centavos, valer 600 reais, é grande, hein? E eu já vou explicar aqui o porquê para vocês e já vou mostrar aqui. Bom pessoal, como eu já disse, a tiragem dela foi de 116 milhões de moedas, 324 mil unidades tiradentes. Olha aí. Quase ninguém fala dessa moeda aqui. Ela tem o seu valor normal, né? E tem o seu valor também, que vale 600 reais, que não é reverso invertido, nem reverso horizontal. Se ela não é reverso invertido, nem horizontal, que poderia valer 600 reais, seria a moeda prova. Óbvio, a gente sempre fala dessa moeda aqui, mas tem umas que valem mais que a outra. Então eu vou provar para vocês aqui, que ela, no catálogo, ela vale 600 reais. Ó, 1998, 5 reais, é, ela é normal, 5 reais, MVC, 10, Soberba, 15, Flor de Cunha. Moeda prova, pessoal, moeda prova, é uma moeda super difícil. Tem um colecionador aqui no YouTube que tem essa moeda, e eu também nunca tinha visto ela. E eu conheço o colecionador que tem essa moeda. Moeda prova são moedas que são distribuídas para diretores e autoridades, né? Somente. Então tá aí na mão dos colecionadores também. E ela é comprada. Olha o valor dela aqui, gente, ó. 200 reais, MVC, 300, Soberba e 600 reais. Olha aqui, opa, 600 reais, Flor de Cunha. E essa moeda existe. Essa moeda de 5 centavos aqui, ela é mais valorizada que as outras provas, né? Que nem essa aqui, ó, moeda prova 1998, de 1 centavo, ó. 200 reais, MVC, 300, Sober, 400 reais, Flor de Cunha. Flor de Cunha são moedas que nunca circulou, né? Como essa moeda aqui, com certeza, não circulou, essa moeda prova, mas ela fica onde, esse nome? Fica do lado aqui, pessoal, do lado dos 5, ó. Um P ou a palavra prova. Eu só tenho uma moeda prova. Eu já fiz vários vídeos com ela, né? Essa moeda é bem difícil mesmo. Tá aí, ó. Uma moeda de 5 centavos que vale 600 reais. A palavra prova vem bem aqui do lado, assim. Embaixo aqui, ó, do lado dos 5, ali. Um P ou a palavra prova. Pessoal, mais uma dica. Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!